Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio estar aqui nesta hora para mais um comentário a respeito da Palavra de Deus. E hoje eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Quem é esse Melquisedeque? Essa mensagem Quem é esse Melquisedeque revela quem é aquele personagem que apareceu para Abraão logo no final da jornada e deu a Abraão pão e vinho. Esse mesmo Deus que apareceu para ele em carne humana em Gênesis capítulo 17 e se apresenta como o grande Euxadai, aquele que tem seios. Esse é aquele mesmo personagem que Abraão lavou os seus pés e comeu pão e comeu o novilho cevado. E esse é o mesmo personagem de Hebreus capítulo 7. Por isso o profeta prega a séria adoção, veja, tomando o livro de Efésios e revelando mistérios que estavam escondidos na parte de trás de sua mente. Veja, o livro de Efésios, ele ata a Bíblia inteira e ele traz mistérios escondidos que estavam na mente de Deus, que falam do plano da redenção. Veja, os redimidos, aqueles que estavam nele antes da fundação do mundo, esses são os predestinados, esses são os primeiros a subirem na ressurreição. Então, esses são os únicos que podem ser redimidos, que eram seus pensamentos, eram seus atributos, eram aqueles filhos que Deus tinha dentro dele. Então, temos dois livros, o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida. Nossa vida está escondida nele. O nosso livro é o livro da vida do Cordeiro. A nossa teofania, por assim dizer, é a própria teofania de Deus. Veja, porque lá em Gênesis, quando Deus disse, haja luz, aquele foi o Logos e o Logos é a palavra. Por isso que João diz, no princípio era o verbo. Bom, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então, nessa mensagem, quem é esse Melquisedeque? Ele abre esse mistério, veja, o mistério que envolve a pessoa de Jesus Cristo e, por consequente, a revelação de quem Deus é, porque Deus se revela em Jesus Cristo. E quando Ele revela a pessoa de Jesus Cristo, Ele está revelando cada um de nós. De onde viemos? Quem somos? Para o que estamos aqui? E para onde nós estamos voltando? Porque redimir significa trazer de volta ao Estado original. Por isso, o livro de Efésios não é para os salvos, é para os redimidos. Esse livro não foi escrito para o evangelismo. Ele foi escrito para os redimidos. Porque são os únicos que podem captar o mistério que estava escondido na parte de trás da mente de Deus. São os únicos que recebem a revelação de quem é Jesus Cristo. E quando Jesus se revela para nós, Ele também está revelando o mistério da nossa própria vida. Porque há exemplos de Jesus, veja, que estava em Deus no princípio, Ele era Deus. Veja, e o verbo se fez carne. Por sua vez, essa noiva predestinada, veja, eles eram os eternos pensamentos de Deus. Veja, e foram expressados na estação apropriada, na posição geográfica pré-ordenada. E eles vêm aqui para manifestar, veja, manifestar a natureza, manifestar o caráter, a vida do próprio Jesus Cristo. Então, esses mistérios predestinados estão revelando a vinda do Messias. Porque a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos que estavam nele. Por isso, o livro de Efésios revela que Deus se manifestaria aqui no tempo do fim, através de um gentil. Um gentil levaria o seu nome. Veja, por isso nós estamos nele. Nele quem? Em Cristo. Veja, esses que estão em Cristo, que estavam nele. Esses são abençoados com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Esses não podem cair. Esses não podem ser enganados. Veja, Eva, ela não estava na criação original. Ela representa a igreja denominacional que apenas será salva. Veja, mas o eleito, ele estava nele, desde antes da fundação do mundo. Veja, por isso ele é redimível. O profeta usa o exemplo de uma gotinha de orvalho que desce do céu no amanhecer e ela se prende numa folha, numa planta, num pequeno fiozinho de arame, de uma cerca ou de um varal. E quando o sol aparece em cena, o sol começa a aquecer aquela gotinha e ela começa a entrar numa tremenda alegria, num regozijo. Ela começa a tremer e logo ela é puxada para cima de onde ela veio. Ela estava nos céus. De lá que ela veio. E ela volta para lá. Então ele usa esse exemplo para mostrar, veja, a nossa jornada, de onde viemos, quem somos, para o que estamos aqui e para onde nós iremos. Por isso, o livro de Efésios é um livro para os redimidos. É um livro de redenção. Então nós temos aqui em Efésios 1, verso 9 e 10, uma escritura profunda. Veja, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, esse mistério esconde quem é Deus, qual sua natureza, qual seu caráter, em quem que ele se revela. Sabemos que ele se revelou em Cristo, mas também esconde o mistério da nossa vida. De onde viemos, como já disse, quem somos. Veja, somos a semente eleita, predestinada. Ela é chamada de Ele nesse tempo do fim, porque ela estava nele e ela não cai, ela não pode cair porque ela está escondida nele, ela é eleita nele, predestinada nele, abençoada nele. Não tem como ser enganada. Então esses filhos predestinados estavam pré-ordenados para estarem aqui no tempo do fim, veja, nos quais a glória de Deus seria revelada. Veja, a glória de Deus revelada em pele humana, não somos como Moisés, que tem que colocar um véu sobre o rosto, mas com o rosto descoberto. Estamos trazendo de fé em fé e de glória em glória, veja, sendo transformados na imagem da palavra. Por isso que em ordem, em sua segunda vinda, nossa teofania, veja, vem buscar esse corpo e transformá-lo numa abrilha e fechar de olhos. Veja, e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Nossa teofania, num certo sentido, está naquele pilar de fogo, porque estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo. Nós estamos naquela teofania. Veja, ali está a representação, ali está o logos que desceu aqui na terra para recolher os redimidos, os que estavam nele e que fazem parte da primeira ressurreição. Veja, então diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o Senhor Beneplácito, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo, por isso os que estão nele, em Cristo, reunidos no corpo físico agora, que é a igreja, o corpo físico de Jesus Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Veja, juntando tudo, corpo e a cabeça, Cristo e a igreja. Veja, o profeta prega uma importante mensagem com esse assunto. Cristo, o mistério de Deus revelado. Tudo que Deus foi, derramou em Cristo. Tudo que Jesus foi, derramou na igreja. E agora os dois juntos, marido e mulher, voltando ao Éden restaurado. Essa é a história de nossa jornada. Estamos rastreando de onde nós viemos. Então veja, na mensagem Quem é esse Melquisedeque, ele mostra as três etapas da graça, o dilúvio, o sangue derramado no Calvário e agora o batismo de fogo. Água, sangue e o Espírito, provando por toda a Escritura o plano da redenção. Veja, trazendo a igreja agora a essa condição em que ela é o grão outra vez. Ela é a palavra manifestada porque a terra aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Essa é a Bíblia. Então, parágrafo 116 dessa mensagem. Então, Deus prova isso. Deus vindica isso. Isso sempre tem sido correto. Deus vindica ser verdadeiro. Mostra claramente que o predestinado é o único que é considerado na redenção. Que coisa maravilhosa. O livro de Efésios não se trata de salvação. Salvação, a salvação comum. Veja, muita gente entrará para a eternidade, mas o eleito, o predestinado, aquele que estava nele desde antes da fundação do mundo, nós estávamos em seus pensamentos, nós éramos seus atributos manifestados nas sete eras da igreja. E agora, no tempo final, na era da noiva, na era da pedra angular, nesse novo Efésios. Por isso, Efésios mostra o livro, mostra a redenção. Veja, deixe-me dizer isso outra vez. o predestinado é o único que é considerado na redenção. Isso mostra que os demais não são considerados na redenção. Não estão voltando para Deus. Por isso, agora, nesse tempo do fim, ela, a igreja, é ele. Foi mostrado no pacto de Abraão em Gênesis 15. Veja, houve uma ovelha e houve uma novilha e, terceiro, um cabrito, um corneiro para mostrar que um gentil levaria o nome de Jesus aqui no tempo do fim. Veja, o predestinado é o único que é considerado na redenção. As pessoas podem agir como se fossem. Pensam que são. Porém, a verdadeira redenção é aqueles que são predestinados. Porque a própria palavra redimir quer dizer trazer de volta. Isso é correto. Redimir, veja, algo é trazer aquilo de volta ao seu lugar original. Vê por que o exemplo da gotinha de orvalho, ela veio dos céus e o sol vem para puxar ela para cima. Por isso, Cristo se manifestou aqui no tempo do fim. A nossa teofania, a nossa teofania já desceu do céu. A nossa teofania está nele. A igreja está escondida nele. Veja, o livro da vida do acordeiro, essa é a revelação dos sete selos. Veja, redimir algo é trazer aquilo de volta ao seu lugar original. Assim sendo, é só o predestinado que será trazido de volta porque os outros não vieram dali. por isso, a igreja denominacional está representada em Eva. Ela foi enganada. Ela caiu. É claro que ela foi salva, mas ela está representando uma igreja, ela. Adão é a imagem perfeita da palavra. Adão estava na imagem de Deus. Adão estava em Deus. então veja, sendo eterno como ele no princípio, que revelação profunda que a igreja tem aqui no tempo do fim. Veja, vida eterna que vocês tinham, seu pensamento do que vocês eram, só que ele queria que vocês, digamos, ele queria que eu estivesse de pé no púlpito, ele queria que você se assentasse nesses bancos nessa noite, falando da igreja lá onde ele estava pregando, então estamos servindo seu propósito eterno e o que saiu de casa só veio à terra para servir o seu propósito. É isto correto? Bem, então depois que se tiver acabado, ele é trazido de volta num estado glorificado, tem amadurecido e é trazido de volta. Irmão, à medida que nós vamos descobrindo quem somos, mais nós o amamos. E esse amor perfeito produzirá a fé perfeita que Deus possa ajudar cada um dos vossos corações. Espero que a conversa tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. 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 E aí amém. Legenda por Sônia Ruberti